Eu cheguei em Bragança em 2007 para trabalhar em Bragança e me aproximei dessa sonoridade e me aproximei também de uma pessoa que hoje é minha esposa, a Giane a Giane me abriu a porta desse lado espiritual foi quando eu cheguei mais perto de Deus e a Giane Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E o que é a dor? 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 A dor? E o que é a dor? E o que é a dor? E o que é a dor? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem Abençoe o Pai, Senhor, a nossa pessoa E este alimento que a nossa verdade consiga Dignidade e voz, e a terra glória E a admitir na Mesa da Cháua, amém Não ganhou uma dessa não? O cara que não deu uma dessa? O pessoal da gráfica me deu Bacana, caminhando com São Benedito mesmo, tem tudo a ver Fiz questão de pedir para a gente encontrar com vocês Que vocês tem tudo a ver Inclusive a minha música passa pelas ladainhas de São Benedito Vocês conhecem o prolongo, as frases, a melodia Exatamente para absorver essa sonoridade das ladainhas Aí esse ano agora vocês já colocaram a música Que coisa bacana, não foi? Estava para a colônia, para esses outros anos Aí vocês estavam na colônia, passaram para os campos Sempre tem isso daí O encarregado também, muda também No ano passado, quem era o encarregado da comitiva no ano passado? Era o Rápido, o Rápido mora em Bastida E o seu Batista já estava onde? Para a colônia E o Zezinho já está na colônia E o Valdeci está na praia Muita graça a nós damos Por todos os nossos filhos de Cristo Por Deus impotente Viver e renais Pelo século dos séculos amém Nome do Torre, Filho e Espírito Santo amém O seu nome, tio? É Clementina Clementina Osvaldo, dona Clementina Osvaldo Muito obrigado E chama para mim Pidonca Não tem quem conheça o seu nome não É só Pidonca Que vai recompensar por tudo que a senhora está fazendo por nós E eu lhe dê muitos anos de vida Saúde e felicidade para a senhora Para a sua família Para todos nós Amém a nós todos Bom dia Bom dia Bom dia Aqui estou apresentando a nossa mãe que recebe todos os anos desde o meu pai São Benedito Há mais de 50 anos Uma faixa de 56 anos que a gente recebe Então nosso pai faleceu e ela continua recebendo São Benedito aqui na nossa casa Foi promessa que a senhora fez? Foi, foi promessa Uma menina, uma criança pequenina, não fui eu, mas eu fiquei recebendo sempre o santo Quem ela esteja, quem não esteja, eu recebo o santo Essa criança que hoje está com 56 anos de idade e a promessa continua, né? Eu sempre a recebo Foi motivo de doença que a senhora fez em agradecimento a São Benedito É o que? É motivo de doença Doença Foi, doença Foi Muitos anos Muitos anos, aquele que chamou roi osso era o pai dele ainda Era o pai dele Não, não, não era o roi osso, era o piaba O senhor piaba O piaba O piaba era o pai dele que andava quando ele tinha recebido Ele era menina, né? Não, um rapazinho assim vinha com o pai dele, espiaba Espiaba velho Velhinho Eu não conheci nem o nome dele Ele diz, eu me esqueço, só não me esqueço do apelido, mas do nome eu me esqueço Então tem dado certo, né? O senhor Benedito tem abençoado, né? Graças a Deus tem dado tudo certo Que bom A gente espera que muitos e muitos anos a gente dá recebo aí, enquanto aqui Com certeza Que é a vida e saúde a gente tá recebendo São Benedito na nossa casa A música do Antônio Soares, né? Emociona muito, como eu sendo Bragantino, né? Pelas caminhadas do São Benedito, né? Pelas comitivas, né? Sempre tem percorrido o trecho da colônia, praia, campos Sempre ele tá conosco aí nessa caminhada aí, né? Ia caminhar, meu Deus E só quem sabe é saber a campos aqui, mas não tem outro Imagina E carregado vão falar comigo, que é pra mim E de frenteiro, pra saber, ensinar pro mundo Aí eu fico imaginando assim, o senhor em casa e o pessoal caminhando Não, rapaz, ele me dá uma coceira, ele não é doido É, né? Me dá uma coceira, a medonha é ótima A coceira não é doida pra ir lá É uma caminhada que a gente sofre bastante também Deixa a família pra trás, deixa filho, deixa pai, deixa mãe que a gente tem, né? Tem muito que às vezes não aguenta aquela... Ele aperta, né? A saudade da família É uma saudade que a gente sente durante essa caminhada, né? E a gente não entra em contato, a gente adoece, a gente é obrigatório A gente passa um mês, dois meses que a gente não vai na família da gente, né? Louvando e agradecendo ao São Benedito, né? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E através dessa religiosidade Eu me aproximei também de São Benedito A CIDADE NO BRASIL 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 O pai do Júnior foi juiz Os nossos tios Então a gente sempre esteve próximo de São Benedito e da Marujada O que eu fazia no real do Palvulagem Eu continuo fazendo, mas de uma forma mais experimental A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pego essas células musicais da sonoridade de Bragança Coisa que nós já fazíamos lá no Arraial De misturar o retumbão Só que a religiosidade te puxa para o lado mais experimental Eu pego o retumbão A célula do retumbão é muito semelhante com a célula do bordumbá O que é assim? O que é isso? O que é isso? 'veode O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? A música que mais empracou é aquela Caminhando com São Benedito. É essa música que tem toda a cara do Tonho, toda a bragantinidade com a marujada de bragança. Quando chega a procissão depois da missa, que ele canta, caminhando com São Benedito, a gente esconde o rosto no chapéu para as pessoas não verem a nossa emoção, as nossas lágrimas, porque é muito forte, é um momento realmente muito, digamos assim, fecha-se o ciclo da caminhada que São Benedito faz em todas as comunidades, os três santos. E a música Caminhando com São Benedito, ela fecha um ciclo de agradecimento, de que o marujo completou o trajeto da procissão e no final cantou a música que foi feita quando até mesmo o próprio artista esteve caminhando na procissão de São Benedito. foi na procissão, perto do Andor, da imagem do santo, e como se estivesse rolando um diálogo com ele. Eu dizia assim para ele, olhando assim, olha como isso tudo é pratico, olha só como a cidade para, olha isso, olha aquilo, olha isso. Aí quando eu cheguei em casa, eu conversei com a gente e disse, eu estou com uma ideia para uma música. Olha, vem gente de todo lugar Vem de canoa, vem de carro, vem no ar todos juntos seguindo tua luz Na alegria de poder te encontrar Olha, os cavaleiros vão chegando lá dos cantos Os pescadores chegam no rio Caeté Os dos paus de araras chegam de todos os cantos São teus filhos voltando para casa Eu canto São Benedito é minha força, minha luz São Benedito é a fé que me conduz São São Benedito cuida do meu coração São Benedio cuida do meu coração São Benedito cuida do meu coração do nosso coração abençoa todos nós e vai abençoar traz a paz olha é pra ele é ele que faz isso é ele que faz isso é ele que faz isso